Música Decorreu de 23 a 25 de agosto, a primeira edição da Aqua Flavia é festa dos povos mercado romano com várias centenas de figurantes e largas dezenas de expositores. O Sertame contou com um palco de iguarias gastronómicas, vestindo de bebidas, saberes ancestrais, recriações mitológicas, muita música e dança. Tudo isto numa recriação romana que transportou visitantes até ao império do Tito Flávio Vespasiano. A noite de 24 foi animada pela Trollanimation e o conhecido bruxo Cayman, num espetáculo de luz, cor e muita magia que despertou os sentidos para o mundo do esoterismo e do misticismo. O evento com o cunho da Rádio Montalegre Espetáculos. Estamos moi contentos com o espetáculo tal e como foi, porque foi unha suntanza entre o povo galego e o povo português recordando as raízes deste povo de Aqua Flavia, da história romana, todos os seus vestígios e demais. Eu penso que funcionou moi ben. A xente, o público, estava contento, nós tamén. E aí estamos. Portanto, foi um recriar da história da Aqua Flavia. Sim, da história da Aqua Flavia daqui. De fai moitísimos anos, cando chegaram aos romanos, a xa o estermar e recordando un pouquinho todo o que é a história do povo. Quantos atores tiveram presentes nesta peça toda, tanto na rua como aqui em cima do palco? Pois, finalmente, seríamos na rua, eram uns 14, que depois subiram à escena, e outros 10 máis que estaban en escena. E tuvimos a colaboración de un grupo romano que vem de Lugo, de Orde Lucas, e ao final, pois, devíamos ser uns 50 fácil, 50 en total, en escena. Então, balanço positivo. Balanço positivo, sí. Querendo repetir, xa, tamén. A parte do público português é moi agradecido, tamén. Xa, estivemos unha outra feira com Montalegre, na sexta trece, vemos que responde moi ben ante estes eventos, e nada, a seguir así. José Ribeiro, da organização, fala em sucesso e garante que a adesão a este evento superou todas as expectativas. Está a correr, em termos de adesão, espetacular. Este é o segundo dia, e tem estado o espaço cheio, portanto, está mesmo a ceder as nossas expectativas. Posso dizer que, em termos de expositores, tivemos também uma adesão muito boa, estão aqui à volta de 70 expositores, vindo de toda parte do país, de Espanha, Barcelona, portanto, e está toda a gente entusiasmada. Esta passagem da Feira Medieval para o Mercado Romano, que tem muito mais a ver connosco, é a época romana, a romanização que foi feita aqui, temos monumentos, como é a Ponte Romana, que é o nosso ex-libres, agora as escavações com o aparecimento das termas romanas, que vão ser uma mais-valia para a nossa cidade, pronto, remontamos um bocado a essa época que realmente tem muito de nós. Portanto, esta viragem, acima de tudo, como eu estava a dizer, traz uma identidade que é identificada nos monumentos que nós temos, mas também no imaginário das pessoas. Pelo país todo acontecem imensas feiras medievais, estão cada vez mais vulgarizadas. cidades romanas, temos poucas, a nossa, Aquaflávia, Chaves, é uma dessas poucas e tem muito, como eu disse, tem muito mais a ver connosco e no imaginário das pessoas. Acho que tem um atrativo muito maior. António Caboleira também esteve presente neste espetáculo, elogiando o trabalho de todos os atores, em especial do Bruxo Cayman. O espetáculo foi uma maravilha, como era de esperar, porque o artista é um artista de nome na Galécia, certo? E como tal, acho que as pessoas gostaram muito. A iniciativa ganha expressão, se for pensada precisamente como era na altura a Aquaflávia, era uma cidade importante da Galécia, na medida em que esta construção de Portugal e de Espanha é uma construção que acontece uns séculos bem mais tarde, daí que queremos que no futuro cada vez mais seja um encontro entre os dois povos, ou os dois povos, mas na altura um único, de celtas, por isso é que é a festa dos povos celtas desta parte da Penínsia que era a Galécia. E o Bruxo Cayman é uma das figuras da nossa Galécia. Alguns visitantes mostraram-se bastante surpreendidos com esta iniciativa e com toda a dinâmica criada durante três noites e três dias que envolveram a cidade. Muito giro, muito giro. O que é diferente? Ai, diferente os trajes, tudo, tudo, tudo. Um espetáculo muito impressionante. A senhora vem de onde? Tomar. Por propósito para esta festa ou está aqui de férias? Ai, não, estou aqui numa aldeia que se chama Feiões, que é muito pertinho aqui de Chaves. E viemos passear e deparei-me com este espetáculo. Um espetáculo impressionante. Olha, é uma iniciativa de todo ela pertinente, porquanto Chaves tem muito maior afinidade com os povos romanos do que propriamente com outras festividades medievais que se têm vindo a comemorar. E como iniciativa feliz com todo este envolvente, embora sendo a primeira, estou convencido que vai ter condições para se consolidar no tempo. O que é que acha de todo este cenário, de toda esta dinâmica que acontece aqui nas Caldas? Olha, é um lugar apresível, de todo ele recheado de história, de maneira que acho que contribui de forma importante para a imagem que se comora aqui, que no fundo é uma identidade com o povo romano e com a cultura romana que nos deixou tradições que nos marcaram a nossa cultura ocidental. E há alguma coisa que goste mais? A presença e esta interação cultural ou multicultural entre os povos de Portugal e Espanha, que de certa forma é uma marca importante e que interessa cultivar naquilo que é um contexto europeu. E no primeiro ano nós tivemos o Espetáculo Cultural de Animação em Brasileira? Um grande espetáculo, se pode dizer que realmente foi uma pérola, uma pérola no meio de tudo o que tem sido feito. A Viva Arte também tem feito a animação, com, tem que se dar destaque também, à participação dos grupos culturais da cidade de Chaves, que também tem abrilhantado esta festa. É o caso da Academia de Arte de Chaves, com o grupo de teatro, o TEF, o grupo cultural da Sela, o grupo de Vila Aralha da Raia. Portanto, houve uma envolvência muito grande por parte também das entidades culturais desta cidade. Tivemos também a participação de cavalos no desfile, de pessoas da terra que quiseram participar e também abrilhantaram o desfile que decorreu durante a tarde, dando um atrativo também muito melhor. O cavalo é sempre um animal que, num desfile, cria um atrativo. Portanto, não sei o que mais posso dizer, que realmente está a exceder as vossas expectativas. Estou cansado, mas extremamente feliz. Amanhã termina, apesar do cansaço, se calhar já estou com saudades e começar a pensar no próximo ano. Este é o primeiro, que esperemos de várias, e vai crescer, e vai crescer, de certeza. Pela visão que teve este ano, acho que vai ser um sucesso. Chaves recebeu, de 23 a 25 de agosto, a primeira edição da Acue Flávia, uma festa que promove a cidade e que dá a conhecer a história de um povo. Centenas de figurantes recriando o império de Tito Flávio animaram a noite. Ainda a referir o maravilhoso espetáculo do bruxo Queimano e Trollanimacione, que, como já vem sendo hábito, surpreendeu todos os presentes. Um evento, a destacar na região norte, que promete novas edições. Nunca seremos romanizados antes mortos e cederemos estes testigos para que vayares caminhando daqui a Roma, porque nunca conseguirás vencer-nos. Das águas máis quentes de Europa e donde vos viñades a calmar a mente e recuperar o corpo, ide con el a Roma. Herói do mar, nobre fogo, nasado valente e mortal, levantai-os e de novo esplendor de Portugal entre as brumas da memoria. Oh, patria, sentes a voz, dos teus igrecios a voz, que há de guiarte a victoria, as armas, as armas sobre a terra, sobre o mar. Tendenam, avaitade. Sous-titrage Société Radio-Canada ��bruik Aplausos